Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e esse é um vídeo especial para agradecer pelos 800 inscritos. Parece que foi ontem que a gente começou esse canal aqui e temos apenas 4 meses de canal e olha só aonde estamos chegando. Não seria nada sem vocês e sem o apoio de vocês, então queria agradecer. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte da nossa família. Hoje o vídeo vai ser super especial que a gente vai falar sobre filmes e séries no tablet A7. Vem comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar o que eu tenho para te falar. Vamos lá então, personalizei meu tablet no tom de azul, caso vocês não tenham visto ainda. Tenho personalização aqui no card ensinando direitinho. Essa é a minha parte de fã, né, que são onde eu assisto meus vídeos e tudo mais. Começando aí pelo aplicativo do YouTube, é o que eu mais uso disparado. Vou colocar aí para vocês verem como é que é o som. Cenas improváveis, todo mundo joga, fica de pé. Cenas improváveis, eu leio a sugestão de cena que tá na caixinha verde. E talvez não fique tão nítido, mas é extremamente maravilhoso. A Netflix, que, né, clássica, todo mundo usa. HBO Max, que é R$9,95 por mês, eu amo. E meus dois gratuitos, que é a Mega HD Filmes e o Pluto TV, tá? Tô mostrando a interface da HBO pra vocês verem. Tô assistindo duas séries no momento, Dexter e The Big Bang Theory. Eu amo, gente, inclusive. Podem assistir indicações aí. A Pluto TV é tipo uma televisão mesmo, gente. É tipo assim, maravilhosa. Passa filmes o tempo todo. Tem um monte de programas exclusivos. Imagem maravilhosa. Caso você nunca tenha assistido, é assim que é. Essa qualidade maravilhosa. Talvez seja dando reflexo aí, mas... Enfim, gente. É sério. É maravilhoso. E o Mega HD Filmes, gente. Que tem todos os últimos lançamentos gratuitos, sem vírus. É a melhor maravilha que foi criada até hoje. Eu não estou zoando. A qualidade da imagem é incrível, gente. Sério. Tô muito ansiosa pra assistir filme. Vou dar um pause aqui que eu não quero dar spoiler de filme pra vocês, não. Depois vocês vão lá assistir. É, talvez não fique tão claro e tão límpido, porque eu tô gravando com um iPhone 8 Plus. E talvez a câmera não capite direito. Eu não sei como explicar isso. Mas o som do tablet, do tablet A7, é um dos sons mais potentes que eu já vi, que eu já escutei. Não tem nem comparação com o iPhone 8 Plus, entendeu? Ele é completamente alto, límpido. Tem uma certa tendência. Eu vou colocar aqui qual que é o nome desse tipo de som que ele tem. que é realmente incrível pra filmes e séries. Então, assim, ele... Vamos supor... Ai, Ana Clara, você sempre falou sobre estudos e trabalho. Mas em momentos mais fã, mais divertimento, filmes, jogos... Vou falar sobre jogos em outro vídeo. Mas hoje, especificamente sobre filmes e séries. Gente, ele é perfeito. Não tem comparação você assistir em qualquer outra plataforma do que assistir nele. As imagens... Qualquer imagem de qualquer um desses aqui. A imagem é muito límpida. A resolução é maravilhosa. Independente se for uma resolução mais baixa, eu não sei o que acontece aqui. Eu só sei que a tela é muito, muito boa. Inclusive, se você for pesquisar todas as notas em questão de desempenho da tela, vocês vão ver que as notas do tablet A7 superam diversos tablets mais caros. Então, assim... Ele é mara, tá? Principalmente na questão de filmes. E a questão do Mega HD Filmes, que eu mostrei pra vocês agora, é que o Mega HD, ele reúne todos os lançamentos. Ele é meio que uma questão pirata. Ok. Não sei nem se eu era pra estar falando isso e divulgando isso pra vocês. Mas, assim, não... Eu pago plataformas pagas também, gente. Entendeu? Só que eu gosto muito dessa plataforma porque... Ela reúne Netflix, Prime, Star Plus, Disney Plus, tudo em uma só. De graça. Tem alguns anúncios. Não vou mentir pra vocês. Às vezes aparece algum anúncio ou outro ali. Mas nada que interfira a qualidade da imagem. Nada que atrapalhe. Nada que dê dor de cabeça. Sério. É muito tranquilo. E não tem vírus. Então, assim, pra mim, é maravilhoso. Sempre o aplicativo... Sempre assim. Já aconteceu duas vezes que eles tombaram o aplicativo por realmente, né? Ninguém vai querer assinar as plataformas desse jeito. Mas, sempre eles criam outro app em cima. Enfim. Mas, num momento, está funcionando. Então, pesquise por Mega HD Filmes e baixe o aplicativo no seu tablet A7. Que eu tenho certeza que você vai amar. Se você não tem o tablet A7, mas tem qualquer aí aparelho que tem o Mega HD Filmes, baixa. Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Sobre a questão do HBO Max. Vale a pena pagar o valor dela? Gente, eu consegui na promoção que foi na hora que ela lançou. Que estava por R$9,95. E, meu Deus, eu não quero parar de assinar. Então, pra vocês verem. Ah, não. A outra tem. Vou parar de assinar. Não, porque a HBO Max é muito, muito boa. Eu ainda não achei os conteúdos no Mega HD da HBO, entendeu? Então, assim, a minha visão é que vale a pena. Porque é um complemento do outro. Entende? E custou R$9,95 por mês. Então, enquanto tiver R$9,95, eu vou pagando. Na hora que aumentar o preço, eu vazo o fórum. Na Pluto, caso você não tenha entendido muito bem, porque eu passei rápido, eu estava com muito barulho aí, por causa que estava rolando. Porque a Pluto é uma televisão, entendeu? Então, tipo assim, passa como canal de televisão mesmo. Tem lá os horários direitinho. Mas também tem séries, também tem filmes. Só que é uma escala mais reduzida. É gratuito, sem vírus. Ele é diferente do Mega HD, porque na Pluto é tudo em alta resolução. É exclusivo da Pluto. Então, tipo, tudo que tem ali, gente, não tem nada pirata não, sabe? Tipo, a Pluto é conveniada com outras plataformas. Então, assim, Pluto é mara. Se você não tem costume, vai... E tem vários programas e várias séries, minisséries. Quem gosta de crime, eu sempre indico que tem uma série aqui que se chama Operação Criminal, até passou um pedacinho, que é feita aqui no Brasil. É mara. Então, baixe esses aplicativos, depois me conta aqui embaixo se você gostou. Se você já usa algum deles, me fala aqui qual que é o seu favorito, qual o seu stream favorito, se você tem Tablet A7, se você gosta do som e da tela e da imagem, porque eu amo, eu amo, eu sou apaixonada, eu só assisto por ele. Então, assim, modéstia à parte, né? Vou aqui assistir meus filminhos, linda e plena. Depois, se vocês quiserem saber a opinião, vai lá no meu Instagram e segue, que eu sempre falo lá minhas opiniões de séries, indico filmes, livros e tudo mais. Comenta aqui embaixo se você quer mais algum vídeo específico falando sobre alguma coisa aqui do Tablet A7 que eu vou trazer pra vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau.